Ambos, deputado Betão e Leninha, estão online, eu aqui presencial, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, publicada no Diário Legislativo. Oficio da senhora Mônica Máximo de Carvalho, oficial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.636, de 2019, publicada em 4 de fevereiro de 2021. Oficio do senhor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.112, de 2019, publicada em 11 de fevereiro de 2021. Dois ofícios do senhor Antônio Augusto Melo Malardi, diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.118, de 2019, publicada em 19 de dezembro de 2020. Dois ofícios da senhora Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, prestando informações relativas aos requerimentos 5.933, de 2020, e 6.372, de 2020, publicada em 20 de fevereiro de 2021. Ofício do senhor Desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.371, de 2020, publicada em 26 de janeiro de 2021. Ofício do senhor Matheus Simões, secretário-geral do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.373, de 2020, publicado em 5 de novembro de 2020. Ofício do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.373, de 2020, publicado em 6 de novembro de 2020. Ofício do senhor Igor Eto, secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.373, de 2020, publicado em 7 de novembro de 2020, e o de número 6.374, de 2020, publicado em 11 de fevereiro de 2021. Ofício do senhor Mauri Torres, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas da cidade de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.374, de 2020, publicado em 11 de fevereiro de 2021. Ofício do senhor Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.374, de 2020, publicado em 11 de fevereiro de 2021. Ofício do senhor Reinaldo Passanize Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.685, de 2020, publicado em 26 de janeiro de 2021. Ofício do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.685, 6.724, de 2020, publicado em 26 de janeiro de 2021. Ofício do senhor Coronel da PM Oswaldo de Souza Marques, chefe de gabinete militar do governador e coordenador estadual da defesa civil de Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.685, de 2020, publicado em 26 de janeiro de 2021. Ofício da senhora Elisabeth Jucá de Melo Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos publicados nas datas mencionadas seguintes, de número 6.719, 6.975, 6.987, 6.991, ambos de 2020, publicado em 26 de janeiro de 2021, número 6.721, de 2020, em 13 de fevereiro de 2021, 6.972, 6.973, 6.977, 6.978, 6.980, 6.984, de 6.980 a 6.984, 6.986, 6.988, 6.999, 6.992, 6.illermusiana, 6.9704, 6.980, 7.041, ambos de 2020, publicados em 16 de janeiro de 2021, e o de 6.979 de 2020, publicado em 4 de fevereiro de 2021. Dois ofícios do senhor Fábio Amorim da Rocha, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.720 e 6.721 de 2020, publicado em 13 de fevereiro de 2021. Oficio do senhor Rodrigues Souza, senhor Rodrigues Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações ao requerimento de número 6.726 de 2020, publicado em 26 de janeiro de 2021. Oficio da senhora Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.976 de 2020, publicado em 16 de janeiro de 2021. Dois ofícios da senhora Maria Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Estado adjunta do Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.976 de 2020, publicado em 16 de janeiro de 2021. Oficio do senhor Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento de comissão 6.730 de 2020, publicado em 12 de novembro de 2020. Oficio do senhor José Barbosa de Andrade, integrante da comissão estadual e presidente da subseção da 72ª Comissão de Direitos Humanos da UAB em Patinga, e comunica também o recebimento da seguinte correspondência, não publicada no Diário Oficial, no ofício do senhor Renato e senhor Germano, apresentando denúncia, e da dona Maria Tereza Queiroz Carvalho, apresentando denúncia. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 11.195 de 2019, em primeiro turno, da qual designino como relatora a deputada Leninha. da ordem do dia, terceira fase. Então, aí passa a palavra? Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. As proposições serão apreciadas em bloco pelo processo nominal de votação. Indago aos deputados e deputadas presentes, se há alguma... Não, é para... Não, porque eles têm direito a falar antes do comissão. Eu indago aos deputados e deputadas presentes nessa comissão, se querem fazer uso da palavra antes da apreciação dos requerimentos. Presidenta. Com a palavra, o deputado Betão. Presidenta, rapidamente, só para ver se a minha assinatura apareceu aí no pedido de audiência pública. Se nós vamos... Eu fiz a assinatura pelos cilégios. Sim. No cilégio, a gente não encontrou, mas o encaminhamento da casa é de a gente aprovar o requerimento e incluir as assinaturas que forem pedidas durante essa reunião. Perfeito. Então, pode incluir a minha assinatura, por favor. Deputada Andréa de Jesus. Presidenta, eu queria fazer uso breve das minhas palavras, das considerações aqui nessa primeira reunião extraordinária de uma comissão que eu presidi durante dois anos e que eu passo, com muito orgulho, eu também vejo esse momento da continuidade do trabalho, de você assumindo como presidenta, mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso com essa pauta sobre as violações e violências de todas as pessoas, de todos os seres. Mais uma vez, também, reafirmar toda a nossa força e energia para que a gente reduza o grau de violação que nós temos nesse Estado. Vai ser uma alegria muito grande compartilhar com você essa presidência, já que eu estou na co-presidência. E eu acho que quando você também esteve como minha co-presidente, a gente conseguiu compartilhar muito. O deputado Betão, sempre parceiro e amigo dessa comissão. E agora, umas boas-vindas ao Leonidio Bolsas, que está aqui conosco nessa audiência, nessa audiência, não, nessa sessão extraordinária da comissão. Nós temos muitos desafios pela frente, em tempos de tanto preconceito, racismo, homofobia, enfim, machismo e de violação dos direitos das pessoas. A gente tem muitos desafios pela frente, mas também nós sabemos da nossa força, da nossa coragem, da nossa capacidade do diálogo e da nossa capacidade de consertação na política para a gente garantir dignidade, cidadania para todos e todas deste Estado de Minas Gerais. Então, com alegria, eu faço uma saudação. Seja bem-vinda, deputada Andréa Jesus, a essa presidência e que a gente possa seguir, durante esse bienio, travando boas lutas e também, mais do que travar as lutas, trazer boas vitórias ao nosso povo, ao povo pobre, aos povos e comunidades tradicionais, às mulheres, aos jovens, aos grupos LGBTQI+, enfim, todos aqueles na sociedade que sofrem, de alguma maneira, violação dos seus direitos. Estamos aqui cumprindo uma missão muito importante. E você agora é a timoneira desse barco que a gente navega juntos aí pelos mares, muitas vezes agitados, mas trazendo a serenidade e a responsabilidade que sempre a gente teve nessa comissão. Então, assim, é com a grande alegria que eu faço essa saudação, desejamos boas-vindas também ao deputado Leonidio Bolsas nessa comissão e que a gente possa fazer um bom debate com respeito, entender nossas diferenças, às vezes, mais a garantia do direito à vida, a garantia do direito humano é um dos princípios que movem essa comissão. Um grande abraço e a gente segue juntas. Sempre, sempre, só somando, né? Obrigada, Leninha. Deputado Leonidio, não pediu a palavra, não pediu? Não, né? É, mas eu vou estender as boas-vindas ao deputado. O deputado está aí, também, com a palavra o deputado Leonidio. Só precisa abrir o seu microfone, deputado. Eu já abri, já abri. Deu certo, estamos te ouvindo. Senhora Presidente... Deputada... Eu acho que o sinal de internet, Vossa Excelência, não está... Está me ouvindo? Está falhando, mas estamos... Senhora Presidente, senhora deputada Leninha, Betão, deputado Betão, eu quero cumprir... É, internet... Deixa eu... Só um minuto. Nós não estamos ouvindo bem, deputado. Só um minuto. Vamos, eu vou passar, então, para os requerimentos. E aí, o deputado Leonidio, quando melhorar a internet, ele retoma a fala? Alô, não está me ouvindo agora? Não. Está falhando muito. Mas eu vou só adiantar a aprovação dos requerimentos, e, ao final, o deputado Leonidio assume novamente as suas considerações. Obrigada, deputado Leninha. Vamos aprovar alguns requerimentos hoje. E só somando o que a Leninha trouxe, assumir a Comissão de Direitos Humanos, essa casa, no mês de março, próximo à data do assassinato brutal de Marielle Franco, que também foi presidenta da Comissão de Direitos Humanos, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, é, sim, cumprir também o legado da minha companheira, que cumpria um mandato que hoje poderia estar muito longe, alcançando muito mais pessoas, e foi interrompida por um Estado racista, que ainda não deu resposta a esse massacre, que é o ataque ao Parlamento, mas também silenciar a voz de uma mulher negra. Então, nós seguimos avançando, com o legado de Marielle Franco. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados. Deputada Leninha, deputado Cristiano de Silveira, deputado Betão, deputado Celinha Citrocel, deputada Beatriz Serqueira, deputado André de Jesus, deputado Elismar Prado, deputado Marquinho Lemos, deputado Virgílio Guimarães e deputado Ulisses Gomes. Que seja realizada audiência pública para debater os impactos da PEC 188, de 2019, Pacto Federativo, com ênfase para as possíveis violações de direitos humanos e decorrência da extinção de municípios no Estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado Betão. Que seja encaminhado ao governo do Estado, em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESE, pedido de providências para que o governo do Estado, por meio da CEDESE, intervenha junto à FUNAI para efetivar, em âmbito estadual, políticas de defesa e preservação dos povos Machacaliz, que hoje reside em Ladainha, no Vale do Mucuri. Que seja realizada audiência pública para debater as obras de expansão de mineradora nos distritos de Amarantina, no subdistrito de Moraes, FUNIL, em Ouro Preto, do deputado Celinho Citrocel. Requerimento do deputado Betão. Que seja realizada a visita à ocupação vitória no município de Amarantina, para averiguar a situação da referida ocupação em loco e buscar uma solução para o conflito hoje, em curso, na administração municipal. Também do deputado Betão. Que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Amarantina, pedindo informação acerca de atos realizados pela administração municipal na área conhecida como ocupação vitória, em meados de outubro de 2020, com substanciada em cópia do mandato de reintegração de posse que o tenha autorizado. Que seja encaminhada à presidência da Câmara dos Deputados, em Brasília, pedindo de providência para que evide todos os esforços possíveis, a fim de pautar para apreciação em plenado o projeto de lei de número 1975, de 2020, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de toda e qualquer medida judicial, extrajudicial, administrativa, que resulte em despejo, desocupações, remoções forçadas durante o estado de calamidade, reconhecida pela Covid-19, hoje visto a relevância da matéria e a urgência de sua regulamentação no atual contexto da pandemia que isola o país. Deputado Betão. Requerimento também do deputado Betão que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, pedido de informações sobre o terreno, que, segundo informações prestadas à 11ª reunião extraordinária dessa comissão, que está sob gestão dessa pauta cedida à Prefeitura de Diamantina em 2001, no qual haja, no qual hoje se localiza a chamada Ocupação Vitória, informações a essas consubstanciadas em confirmação sobre a atual situação da propriedade da posse do referido terreno, tamanho da área cedida à Prefeitura de Diamantina, da área da posse do estado, se houver, a data e o motivo da sessão da Prefeitura acompanhado por parte do Governo do Estado acerca do atendimento e finalidade da sessão do município. Que seja encaminhada também, requerimento do deputado Betão, que seja encaminhada à coordenação de defesa e diálogo e negociação da mesa, de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais, pedido de providência para que priorize promova em caráter de urgência todos os debates e negociações cabíveis destinadas à resolução do conflito da ocupação Vitória e à Prefeitura de Diamantina. Requerimento do deputado Betão, que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, de apoio comunitário do Ministério Público de Minas Gerais, o link inteiro do teor da 11ª Reunião Extraordinária dessa comissão, realizada no dia 19 de novembro de 2020, com a finalidade de debater as ações de despejo promovidas pela Prefeitura de Diamantina na ocupação Vitória. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a campanha de fraternidade de 2021 sobre o olhar do direito humano, cujo tema é fraternidade, diálogo, compromisso e amor e o lema é Cristo é a nossa paz, porque era dividido, fez unidade. Em votação, os requerimentos, pergunto a deputada Leninha, como ela vota? Eu voto sim, eu queria só citar, inclusive, o deputado Betão, se eu poderia assinar conjuntamente com ele, essa da campanha da fraternidade, que é um tema também que eu venho, foi você que propôs? Foi a deputada Ana Paula. Ah, é a Ana Paula, desculpa Betão. Ok, mas eu voto sim aos requerimentos, depois eu solicito a ela que compartilhe comigo qual é a atividade, o dia, a hora que a presidenta marcar aí, compartilhar para eu poder participar. Eu voto sim em todos os requerimentos aprovados. Como voto, deputado Leonildo Bolsas. Tem que abrir o microfone. Abrir o microfone. Obrigada, Andréa Jesus, nossa presidente, deputado Leonidio, deputada Leninha, que eu quero, eu acho que eu vou votar primeiro, depois eu uso a palavra, porque aquela hora a minha internet estava ruim, e eu quero falar um pouco, rapidamente, sobre a comissão, mas eu voto sim, depois eu volto a falar. Como vota o deputado Betão? Eu voto sim, presidenta, em todos os requerimentos, e queria depois poder usar da palavra para poder explicar um pouco sobre essa questão da ocupação vitória de Diamantino. Certo. Não sei se esse é o momento correto. Declaração de voto, talvez, né? Tá bom. Tá aberto. Eu, deputada Andréa Jesus, voto sim a todos os requerimentos, e passo agora à presidência e à deputada Leninha para colocar em votação requerimentos de minha autoria. Aprovados requerimentos, e agora repasso à presidência para a deputada Leninha para aprovação de requerimentos de minha autoria. solicito à presidência, à deputada Andréa Jesus, que leia, por favor, os requerimentos, e eu coloco em votação em seguida. Requerimento, deputado Andréa Jesus, seja encaminhada à Secretaria de Estado, de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedir de providência para que seja instaurado um procedimento criminal administrativo para apurar responsabilização acerca da morte de um adolescente no Centro Socioeducativo de Divinópolis, centro esse que é hoje de cogestão, bem como averiguar as eventuais violações de direitos humanos. São só esses, presidenta. Indaga os deputados, Leonidio Bolsas e Betão, é deputada Andréa. Como vota, em votação, os requerimentos. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidenta. Obrigada. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Andréa Jesus? Voto sim, presidente. Eu, a deputada Leninha, voto sim. aprovado o requerimento, devolvo à presidência a deputada Andréa Jesus. Obrigada, deputada Leninha. Indaga os deputados e deputadas se alguma matéria se é apresentada nessa fase. deputada Andréa Jesus. Primeiro, mas aí como é que fala? Deputado Betão quer declarar voto? Com a palavra o deputado Betão. Obrigado, presidenta. na verdade, eu estou usando desse expediente de declaração de voto primeiro para cumprimentá-la pela presidência agora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e onde eu tenho certeza que Vossa Excelência terá toda a desenvoltura para fazer essas discussões. Então, gostaria de parabenizar assim como também parabenizar a deputada Leninha por esses anos também na presidência e que também teve uma grande desenvoltura na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Uma boa dupla a Leninha e Andréa de Jesus. E cumprimentar também o deputado Leonidio Bolsas e agora o também deputado Gustavo Aladares que ingressaram como titulares na Comissão de Direitos Humanos. E aproveitar, Presidenta, rapidamente, durante esse período que houve um recesso e não havia as comissões formadas, os requerimentos ficaram represados e foram lidos hoje. Então, eu estou acompanhando aquela ocupação Vitória lá em Diamantina e todos esses requerimentos foram feitos ainda no período em que havia um conflito entre a Prefeitura e os ocupantes do terreno do Estado de Minas Gerais que gerou essa ocupação Vitória. Só que, de lá para cá, houveram avanços junto à Prefeitura que hoje já reconhece a ocupação. Então, já está sendo feita toda uma discussão com a Prefeitura de Diamantina sobre a regularização daquela ocupação. Mas, de qualquer forma, vale a aprovação dos requerimentos para constar no histórico desse processo. Agradeço, Presidenta. Obrigada, Betão. Agora é o deputado Leonidio. Está de novo. Deputado. Agora é só o fone. Apareceu a imagem, tem falta só o microfone. Senhora Presidente, eu gostaria, eu gostaria apenas de desejar uma gestão bastante profícua de Vossa Excelência à frente dessa comissão. Uma comissão que acredito que vai ter uma importância cada vez maior nesse mundo cheio de problemas que estão se agigantando a cada dia que eu gostaria até de mencionar fora esses problemas já tão conhecidos que são os problemas relacionados aos direitos humanos que vão aí desde o racismo e outros mais. Eu queria aproveitar para cumprimentar o trabalho desenvolvido pela nossa Presidente Leninha que esteve à frente da comissão e está aí já continua junto aí nessa parceria que eu sei de um trabalho forte que ela tem nesse sentido e junto com a nova Presidente Andréa Jesus nós não temos dúvida nenhuma que nós vamos ter uma comissão com muitas realizações. Cumprimentar o deputado Betão que também já tem longos trabalhos prestados nessa área também o nosso novo componente Gustavo Aladares eu me sinto muito honrado de participar dessa comissão enquanto que eu já fui presidente nessa casa ao longo de cinco mandatos da comissão de Constituição e Justiça por quatro anos da comissão de Administração Pública já fui da comissão de Educação de Minas e Energia de Transporte de várias comissões é claro são muitos mandatos e eu nunca fui na comissão de Direitos Humanos e eu acredito a experiência que a gente tem eu estou eu estou aqui preocupado com algumas questões muito prementes eu ia até apresentar um requerimento hoje mas passou do momento que eu fiquei sem internet mas eu por exemplo essa questão do emprego que isso também é um direito fundamental inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 23 todo ser humano tem direito ao trabalho a livre escolha de emprego a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego nós estamos vivendo aí no meio dessa pandemia e nós sabemos que as medidas aí de isolamento social teriam que ser tomadas evidentemente já que a crise se alastrou está se alastrando de uma maneira assustadora principalmente aqui eu estou em Uberlândia que nós estamos vivendo inclusive aqui no Triângulo Norte e no Noroeste uma onda roxa que é a mais extrema dentro do Minas consciente e agora me assusta muito é o número de pessoas que tem nos procurado no sentido de dizer que eles não tem de onde tirar o sustento nem para a alimentação de suas famílias porque é uma coisa nós fecharmos nós temos aí por exemplo todos os servidores públicos e aqueles donos de mandato como nós que temos nosso mandato mas vai desde juízes promotores procuradores e todos a gama de servidores públicos que nós temos todos recebendo seus salários e nós temos aí uma imensidão de pessoas julgadas ao léu julgadas ao vento que tem que estar no isolamento social porque além de ser necessário é uma imposição dessa onda avassaladora e desse contorno que a pandemia vem tendo no nosso estado mas nós precisamos de discutir qual que é o que está sendo feito pelo governo do estado seria esse o meu requerimento mas vou deixar para apresentar para outra reunião uma discussão do que que o governo do estado junto com as prefeituras estarão fazendo desde que seja através da distribuição de cesta básica de o que que é que vai ser feito para essas pessoas que não tem como sobreviver porque não tem emprego eu fui procurado por garçons que me perguntam eu trabalho a noite está tudo fechado eu vou fazer o que deputado se eu me arrumo emprego de dia eu falei vai estar tudo fechado até de dia agora a não ser nas lojas de alimentação supermercado mas ninguém está contratando eu estou recebendo aqui no celular agora a informação de que os ônibus coletivos de Uberlândia estão parando porque os funcionários não receberam salários senhores deputados e deputados e nossa presidente eles não estão recebendo salário foi feito uma escala de pagamento para pagar um terço agora dia 15 um terço e depois dia 19 um outro terço cada empresa das três empresas de transportes coletivos estão fazendo uma escala de pagamento e não querem pagar o vale o vale alimentação não querem pagar por quê? porque também diminuíram o número de passageiros está tudo fechado quer dizer que é muito grave a situação isso é um assunto essa questão do emprego que é direitos humanos também para nós discutir e a outra deputada Leninha que presidiu a comissão Betão e nossa presidente Andréa Jesus é a questão do direito a livre expressão que vai tomar também contornos está tomando já terríveis nós estamos vendo aí na internet várias denúncias dessas grandes corporações tipo Instagram tipo Facebook Google impedindo as pessoas de se manifestarem eu estou vendo até sobre esse ninguém é dono da verdade no caso desse tratamento precoce eu que sou médico sou médico e eu não tenho de zerar o tratamento precoce alguns eu vi um estudo longo que eu li sobre o tratamento precoce em relação a Covid de que quando ele é tomado na fase inicial ele realmente tem esse resultado diminui a carga viral e etc mas eu estou vendo pessoas que estão defendendo isso uma cientista uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte teve o seu vídeo retirado do YouTube porque eles não concordam com essa explanação olha nós estamos caminhando para uma ditadura nessas redes sociais nós vamos chegar num ponto que esse povo vai eleger quem eles querem vai ser o fim do mundo porque é uma ditadura sendo instalada e nós como membros dessa comissão nós temos que estar alertando nós temos que estar lutando pela liberdade de expressão eu sei que tem a questão do uso do abuso que se faz nessas redes sociais de tanta coisa são as fake news isso aqui eu nem vou entrar nisso agora porque nem o Supremo não sabe o que que faz sobre isso que até tem esse inquérito das fake news que a própria Procuradoria Geral da República considera que deveria se arquivar que não existe nada na Constituição em relação a ele já outros defendem que não que está certo do Supremo aliás aliás eu não sei nem onde que nós vamos chegar para conseguirmos manter os direitos humanos existentes é muito trabalho pela frente então quero cumprimentar aí a presidente desejar muito sucesso à frente da comissão minha querida deputada Leninha e o deputado Betão e o nosso companheiro Gustavo pelo grande trabalho que vamos ter juntos em defesa dos direitos humanos nessa comissão muito obrigado obrigada deputado Leonidio Bolsas eu vou ainda pronunciar muito bem o nome do senhor aqui é de grande valia a experiência do senhor em outras comissões eu sempre falo da importância de reverenciar os mais velhos eu sei que a sua experiência vai só acrescentar essa comissão eu também estou aqui aprendendo e aprendendo muito com a deputada Leninha quero dizer também que é muito pertinente o requerimento que o senhor deve apresentar essa comissão que é discutir trabalho como direito fundamental trabalho renda em meio a pandemia a gente vê o quanto a desigualdade tem atingido de forma distinta algumas pessoas então mesmo o vírus sendo hipoteticamente democrático os impactos sobre a vida das pessoas são diferentes e a gente precisa discutir aqui o direito a renda mínima para as pessoas poderem ficar em casa outra coisa que eu também acho muito importante você falou de liberdade de expressão foi um debate muito acirrado nos últimos dias inclusive da imunidade parlamentar dos limites todo direito tem limite e é importante a gente discutir aqui é algo que outros países já estão discutindo que é a taxação das big techs que é justamente essas plataformas que a gente usa no Brasil e que a gente o tempo todo trabalha para elas seja as plataformas de comunicação o WhatsApp Instagram Facebook mas também tem outros aplicativos e plataformas que nós estamos usando no Brasil e que não gera emprego não gera responsabilidade não gera lucro para o país e tudo que ela arrecada aqui vai para fora então a gente de fato precisa discutir nessa casa as taxações e os limites trabalhistas para as big techs que são essas plataformas que a gente está acostumado a usar inclusive para assistir filme todas elas precisam ter controle do Estado e o controle passa para essa intervenção tarifária obrigada quero agradecer aqui aos parlamentares que tiveram nessa comissão que ajudaram nos debates deputada Leninha deputado Betão deputado Leonidio cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece apresenta os parlamentares virtuais e presenciais os assessores os trabalhadores aqui da casa que estão aqui também nessa sexta sextou e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí